Perdi a minha lábia a boia do tempo Já não pago as pessoas a quem me vendo Se estou pior não estou por cá, sei bem porquê Ouvir a não há demora em esse ver E eu que ativo o meu lugar com o meu talento Já não pago as pessoas a quem me vendo Escrever controlo, ser controlo, ver Ouvir a não há demora em esse ver